E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Authentic, começando mais um daily vlog pra vocês. Galera, eu confesso que eu tô bem feliz hoje porque eu recebi visitas de alguns amigos meus youtubers aqui em casa. Ô senhor, quem é você, cara misterioso? Tá, moleque! Eu tô com a blusa do reverso. Uma de cada lado, né? Cada jeito. Olha quem tá aqui também, galera. Quem vocês gostam muito, Shaker, vem cá. Eu tava falando pra galera, Spock, que já tem alguns dias, que eu tô tentando fazer com que o Shaker aprenda a ser adestrado, mas ele não consegue, mano. Você pode dar 80 repetições? Já não. Galera, o Shaker é um cachorrinho muito difícil de adestrar. Má, tudo bem? Tudo. Como você chama, Má? Como você chama? O que você tá achando aqui de Belo Horizonte, da casa dos meninos autênticos e batomemorianos? Parabéns, entendeu? Pra quem tá muito legal a casa e... E aí, Jess, tudo bem? O rei do Spinner. Mostra, eu tô aqui com... Não, na verdade, chega mais. A gente tá aqui com vários Spinner, galera. A gente vai gravar pro canal do Cauê uma batalha de Spinner já já. Oi, galera. Olha que legal, mano. A mesa tem um vidro nela. Explica aqui, ó, Jess. A gente consegue se ver pelo vidro. Oi, galera. Bom, aqui, olha só. A gente vai batalhar com seis Spinner, que ela não vai pegar três. Um, dois, três, quatro, cinco. Calma, pera aí. Tem cinco? Tem... Não, pera aí. São seis, são seis. Ah, tá. Tem seis. Continua explicando. Aí, olha. Dois deles são de super-heróis. Então, tipo assim, a gente tem aqui o Dome-Aranha. E agora nós temos também o do Capitão América, galera. Tá, Jess, então você tem o Dome-Aranha e o Capitão América. Você vai fazer o quê? A Guerra Civil aqui? Vai fazer a Guerra Civil aqui. O cara vai fazer a Guerra Civil de Spinner aqui. Exatamente. Vai sair no canal do Cauê. Mas a gente não começou a gravar ainda, então a gente não sabe quem vai vencer. Mas eu acho que vai ser um. Ah, tomara que sim. Tomara que sim, né, gente? Ah, é isso. Tomara que sim. Ah, pera aí, pera aí. O que acontece? Cauê está treinando para ficar um... Tem profissional disso de Spinner? É Spinner Profissional, mano. O cara que faz Spinner, o que que ele é? É, ele é... Spinner. Spinner. Spinner à toa. O cara que faz Spinner à toa, caraca, mano. Como assim? Vamos lá. Está virando um trabalho esse. Então, ó, vou mostrar o que eu estou fazendo com o Spinner. Mano, depois que ele aprendeu a fazer isso, galera, ele quer mostrar para todo mundo. Essa é sua habilidade, jogar um Spinner de um lado para o outro, é isso? A minha mãe me ama por isso. Ó, tem aí. Deixa eu mostrar a minha manobra. Vai. Galera, essa manobra aqui, ó, ela é exclusiva. Eu que, deixa eu arrumar aqui, vou fazer, ó. Você vai girar o Spinner, não tem graça, não. Esses são meus amigos, galera. São as pessoas que eu ando. Se eu sou daquele jeito do último vídeo, que sai correndo pelo quarto... Ah, é porque, mano, as amizades que eu tenho me fazem ser assim. Oi, Cherry. Tudo bem? Tudo bom? Joia. Nossa, olha as pantufas dela. Olha as pantufinhas da Cherry, que coisa mais fofa. Na verdade, é do Cauê. É do Cauê. O que é isso? É do Cauê, gente. É dele. Cauê. Pode usar. Maleninha. Oi. Fala para a gente, Mar. O que é que você me explicasse o que você anda fazendo nesse ato? Eu estou segurando a câmera de vocês. Ah, essa é a minha câmera? Essa é a de vocês. Nossa. Você está com a minha lente. Você conseguiu colocar nela? Galera, o que acontece? Eu, desde quando eu voltei, fui para os Estados Unidos, né, eu comprei essa câmera. Ela é muito boa, quem me indicou ela foi até o Educoffee. Só que eu não consegui comprar a lente dela, porque é muito difícil encontrar ela aqui no Brasil, não é mesmo? Sim. Sim. Cara, desculpa. É muito difícil encontrar aqui, porque ela é uma Sony. Geralmente as câmeras que a galera gosta de usar no Brasil, Canon, Lumix. Então, a Sony está começando a popularizar agora. É um pouco difícil de encontrar. Você está configurando o que nela aqui agora? Eu estou olhando todos os processos que estão aqui e estou vendo se é a melhor opção ou não. Hoje está vindo aqui minha família, todos os meus primos, tios, avós, vós, por parte de mãe, por parte de pai, porque nós vamos fazer uma despedida para a minha irmã. Ela está indo viajar para os Estados Unidos, ela vai fazer intercâmbio e vai morar por lá durante seis meses. Então, está minha mamãe e minha tia, elas estão preparando. O que vocês estão fazendo, mãe, tia? Cachorro quente. Olha, ficaram o dia inteiro aqui, galera, cozinhando. Enquanto o shake estava aprontando alguma coisa, elas estavam preparando aqui a despedida para minha irmã. Mamãe, dá um ei, a galera queria te ver. Olha que lindo. Nossa, olha, big de cachorro quente. Tem ali os pães também. Então, para a galera que gosta de caldo, toma caldo. Para a galera que gosta de cachorro quente, como eu, nossa, eu amo cachorro quente e eu vou de cachorro quente. Tia, esse é o momento que você aproveita do vídeo para falar o quanto a gente apronta nessa casa. Que você que toma conta da gente quando nós estamos aqui. Um pouquinho, puxa a orelha muito do calê. Mas o que é isso? Ela está falando mal de mim? É depoimento, é depoimento ao vivo aqui. Acabou, não tem. Acabou, vou embora. Ah, galera, essa minha tia é irmã da minha mãe. Deixa eu ver, fica em próximo aqui. Deixa eu ver se tem semelhança aqui entre as duas. A mamãe. A galera já está chegando e assim que minha irmã chegar aqui, inclusive eu vou mostrar minha irmã para vocês, eu volto. Galera, então, aconteceu uma festa aqui, a despedida para minha irmã. Inclusive, já vários dos meus parentes foram embora. E agora a Jazz, Ghost e a Cherry estão indo também. Vocês já chamaram o Uber e as coisas suas? Chamaram o cara, a gente já está esperando ele vir, mas amanhã a gente está de volta e a gente vai gravar vlogs, né? Vamos tentar aproveitar que está todo mundo junto e fazer algo diferente, né? Vai ser bem legal. O que eu estou querendo fazer? Estou querendo aproveitar que está toda a Família Craft aqui e gravar vídeos de tags, fazer lives, aproveitar que a gente se juntou e gerar bastante conteúdo para vocês. Pô, é que você foi pego tomando um suquinho aqui, velho. A chance aqui que o papai autêntico me deu, ele guarda na joelhanalinha ali embaixo. Ah, o Spock chegou assim, me dá suco, eu vou ler Spock, eu não sei nem se tem mais alguma coisa para comer aqui, todos os meus parentes estão aqui em casa, eu não sei se vai sobrar alguma coisa. Você está preparada para ir para os Estados Unidos? Eu estou. Já? Mesmo, hein? Como? O que você vai fazer lá nos Estados Unidos? Estudar inglês. Vai ficar quanto tempo lá? Seis meses. Se cuida, hein. Que legal. Nossa, calma, ela começa a mexer na câmera inteira virando ela aqui. Galera, olha essa cara de sono da pessoa, não estou conseguindo nem abrir o olho, velho, de tanto, tanto sono que eu tomo, a gente está saindo para comer hoje, eu, Spock, Malena, Cauizinho, todo mundo. Ontem, como a gente foi dormir meio tarde, deu um pouquinho de sono. Você está com sono, Spock? Você vai na frente? Vou. Você vai roubar o meu lugar, Pock. E acabei de falar que o pai autêntico, ele vai encontrar a gente lá. Ah, tá. Lá onde a gente vai comer. Tem um espaço inteiro no Fit, ele é mais largo que o Fit, mas... Você está falando mal do meu carro, Malena? Não, mano, não estou falando mal, não, não estou aqui falando... Você está criticando? Você quer ir a pé, mano? Uma delícia, uma delícia, uma delícia, uma delícia, mano. Ah, tá. Mentira, o meu carro é melhor. Nossa. O que é isso, né? Esses são seus amigos, né? Que vêm no seu carro. Olha, o carro, eu não estou acreditando nisso, velho. Eu estou andando no meio, sendo que o carro é meu, mano. Caguei. Eu estou atrás e ainda no meio. Você está com seus amigos, o seu amigo ali que foi seu pai por três anos, que é aí na frente. Não, roubaram o meu lugar. Um está dirigindo o meu carro, o outro pegou o lugar da frente, a Malena pegou uma janela, o Cauê pegou outra janela e eu... E vocês acham que ele está reclamando demais, não, Cauê? Vamos botar ele no tempo? Eu estou quietinho, deixa ele reclamando. Pegaram todo o meu carro para ele. Se reclamar, eles jogam ali aqui. Para o carro, para o carro. Isso que a Malena e o Spock já roubaram o meu quarto, estão dormindo o meu quarto, enquanto isso eu estou dormindo o Cauê. Velho, eu preciso de amigos novos. O que? Oi? Não é isso que vocês estão pensando, galera. Calma, eu posso explicar, velho. Eu fui paga para fazer cafunha nele. Galera, não é isso. Maletei de cala. Já espanquei a Malena aqui já. Baixa-tente que era real, né, Brasil? É sério, eu estou revoltado, mano, de terem pego todos os lugares da hora do meu carro. Meu Deus do céu, para o carro. E a Malena, da próxima vez... Vamos deixar ele aqui, por favor. Deixa ele lá no shopping e a gente volta no carro dele sem ele. Dodô, por favor, para o carro. Por favor. Mano, eu estou no meio, sabe? Eu estou tipo... Cacá, da próxima vez a gente deixa ele lá no shopping e volta no carro dele sem ele, entendeu? Boa, Malena, bate aí. É louco que a gente fez ontem, a gente foi almoçar no carro dele sem ele também. Ó, Leão, pode contar essa história? Pode, vai. O que aconteceu ontem? Nossa, eu estou rouco, velho. Eu também estou um pouquinho rouco. Seus amigos maravilhosos de São Paulo chegaram para visitar. Aí o que ele fez, né, Cacá? Vamos comer, vamos almoçar, gente. Todo mundo junto, união, uu, outback. Ele... Não, eu vou dormir. Não, porque, galera, eu fiquei a madrugada inteira adiantando vídeo para vocês. E eu fiquei com sono. Mesmo meus amigos estando aqui, eu estava morrendo de sono, velho. Então ele deixou a gente para dormir. Olha que belo amigo ele é. E agora ele está reclamando que ele está no meio. A vida cobra, Tete, está vendo? Caraca, que cobrança, né? Que castigo, velho. Não sair com os amigos, velho. Vai sentar no meio do carro, velho. Não estou nem aí, Malena. É a vingança. É, que caro, viu? Velho, consequência enorme essa que eu estou passando. Essa iluminação está deixando a Malena tão linda. Eu sou maravilhosa, gente. Vamos lá, galera. Vamos entrar no momento polêmica. Seguinte, o que acontece? Para quem não sabe, galera, a Malena, ela me copiou. Difícil aceitar isso, mas ela copiou a minha tatuagem. Essa é a minha tatuagem, galera. Que, inclusive, eu tenho que retocar ela. É Living an Authentic Life. Vivendo uma vida autêntica. Ó, ela tem no mesmo lugar que o meu, com a mesma fonte. Nossa, gente, fui eu que copiei, gente. Por que, Malena? Por que me copiaste? Ah, eu fiquei com inveja, né, cara? Fui eu, né? Obrigado, Marcos. Se daí ele viu minha tatuagem, ele estava lá em São Paulo. Ele virou, olha, tem um susto de tatuagem ali. Quero fazer uma tatuagem. Ah, legal, Tete, eu quero igual a sua. Qualquer fonte? Rei Merkis, sabia que era Rei Merkis. DR, DR de casal. Malha Spock é falso. Família, a gente acabou de voltar lá do hospital. Nós fomos lá levar um pouquinho de alegria, um pouquinho de felicidade. Os maninhos e as maninhas que estavam internados lá. E agora nós estamos comendo. Terminamos de comer. Já terminamos de comer. Só tem os restos das coisas aqui. E chegou o momento de saber quem paga a conta. Spock, você que vai pagar a conta? Eu pago na porta. Ah, o Spock tá bolado aí, calma. Caraca, Spock, você tá podendo, hein, velho. O que você acha do Spock que tá pagando toda a conta, velho? É rico, né? O Spock ali, ó. Olha, mostra a carteira dele, mostra. Ó, 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 ó. Um dólar. Me falaram uma vez que andar com dólar na carteira dá sorte. E aí eu ando, Spock anda, você anda com seu dólar. Conhece que eu ando com o... Ah, olha essa aqui. Um dólar. Caraca, boa. Segura aqui, calma. Pra dar mais sorte, ó. Um, dois, três dólares. Só ele que quer que sorte. Sorte tripla, né, velho? Não, olha aqui a sorte, ó. Cinco dólares canadenses. Cinco mil pesos. Nunca vi dólar canadense. Nunca viu? Dólar canadense. Dólar americano. E uma nota de cinco reais. E uma nota de um. Eita. A gente chegou aqui em casa e começamos a todo mundo a gravar vídeo. Eu já gravei um, a Malena, já gravou o outro. O Spock vai gravar o dele agora e o Kamei também já gravou. O que eu gravei foi usando essas massinhas aqui de brincar. O cara que tem cheiro de banana real. É sério, galera. Ela tem tutti-frutti. Eu que eu me perguntando, por que será que essa galera faz essas massinhas com cheiro de morango, de banana e vem escrito. Não pode comer. Cara, qualquer um dá vontade de comer. O que é isso, Malena? O cheiro é bom. Dó, não pode comer, velho. Sem comer. Essa é a cara de quem come a massinha. Tá tudo bem, Kamei, com você? É, posso explicar? O que é essa olheira aqui em você? O que é o senhor? Minha família. Eu tenho uma alergia a um remédio e eu também amo parecido. E essa é a alergia. E ele não sabia. Kameisinho. Melhores, cara. Tudo de bom. Vamos dormir? Nossa, eu quero dormir já. Eu tô gripado. Você quer dormir? Eu quero. Vai, mas eu tenho que... Calma. Eu tenho que gravar vídeo ainda. Bom, e também hoje que a gente aproveitou pra ir numa loja de brinquedo. Nós compramos muito, muito brinquedo mesmo, galera. Tudo que vocês estão vendo aqui em cima são brinquedos que nós compramos. Ali tem algumas nerfs também que eu vou usar. Olha essa. Essa daqui é uma nerf automática. Tá vendo esse tambor de munição dela? Parece ser bem legal. Ó, 21 metros a distância dela. E eu peguei também uma sniper. Olha esta nerf, velho. Compramos também uns golzinhos pra tentar fazer um tipo de futebol dentro de casa. E a gente vai tentar gravar o máximo de conteúdo aqui pra vocês, família. Eu espero de verdade que saiam vídeos legais daqui e vocês gostem. Principalmente essas mudanças, né, que eu tô fazendo no canal, tentando cada vez mais trazer o meu dia a dia e vídeos diferentes pra você. E eu vou deixando esse daily por aqui. Foi um dia muito, muito, muito produtivo. Fizemos bastante coisa. E se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar no gostei. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Fiquem com Deus. E eu acho que alguém já não tá aguentando mais. Cauê, se você precisar de alguma coisa, você fala. Aham. Chequinho, toma conta do Cauê nesse tempo que ele estiver dormindo, tá bom, amigão? Tá. Tchau.